Não existe como você ficar na zona de conforto, porque existe a teoria do caos. É impossível existir estabilidade. Só pode haver mudança e transformação, crescimento, ou até mesmo depressão, são consequências de mudanças contínuas, né? Que existe no universo através da teoria do caos. Então, o tempo todo o universo tá mudando. Então, se a sua vida tá um caos, você tem certeza que vai melhorar. Por quê? Porque tem que mudar o tempo todo. A vida está em constante modificação e transformação o tempo todo. Então, se a minha vida está maravilhosa, vai mudar? Vai. Vai. Pode piorar? Pode. Tudo depende da tua consciência. Porque o que você não pode é parar. Se eu parar e achar que tá bom assim, vou ter dificuldade. Vai vir o caos de novo, como eu tinha da ordem. Então, hoje, o que eu faço? Eu estou em constante mudança, estou lançando treinamentos novos no ano que vem, estamos o tempo todo trazendo coisas novas. Por quê? Eu estou mudando pra melhor, mas estou. Eu não posso ficar na minha zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela tende a estabilizar o sistema, o sistema autorregulável, a teoria do caos vem. Por quê? Porque a gente tende ao crescimento, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, de universo, é tudo que acontece na tua vida. Todas as áreas da vida estão o tempo todo sujeitas a mudanças. Então, a gente pode estar mudando isso, reinventando isso o tempo todo, mas nunca fique estabilizado, nunca fica bom. Nunca fique, olha, está incrível essa vida inteira incrível. Não, o tempo todo está em modificação e a minha consciência, a informação que eu dou pra isso, determina o resultado disso o tempo todo. Então, quer a gente goste ou não, é uma lei da física, é uma lei do universo. Mudará o tempo todo, está em vibração, porque tudo está vibrando. Concorda que não seria justo? Ah, então se está ruim, pode virar lá, mas está bom, pode. É, 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 é o nosso de novo. Se tudo está vibrando, tudo está em constante mudança, se está incrível, vai mudar também. Mas eu que dou a informação, se vai mudar pra mais incrível, vai mudar pra ruim. Vai depender de como eu me comporto diante disso. Se está muito ruim, posso ter certeza que vai melhorar. Eu tinha essa certeza, e isso me mantinha esperanças incríveis. Então, pra melhor ou pra pior, a escolha é sempre nossa. A informação sou eu que dou, né? Então, se optar pela estabilidade, pela zona de conforto, os problemas vão acontecer. Os problemas vão acontecer com o percurso da vida, com uma lei física do universo. Então, pessoas, por exemplo, que estão em involução, ela pode acontecer... Essa involução, ela pode acontecer também quando a pessoa resiste à mudança e à transformação. A pessoa aprende com o problema e ela resolve involuir. Ela fica numa posição de involução. Por quê? Porque ela está negando a evolução, negando o crescimento. Então, automaticamente, ela, energeticamente, ela involui. Ela faz sentido pra vocês isso, porque você não pode permanecer ali. Você não quer melhorar. Então, o sistema vai ter que fazer com que a energia que você está acaba se tornando mais reclamona, mais chata, que não dá pra bom. Então, você está evoluindo. Então, é esse o ditado que diz que tudo mal vai pro bem, né? Porque aí, quando as coisas começam a piorar, você sai dali pra fazer com que as coisas melhorem. Então, com certeza, tudo é sempre pro nosso melhor. Em larga escala, medindo os milhões de pessoas, tudo está acontecendo pro nosso melhor. E quando a gente usa o termo da evolução, quando ela atende pela mudança, quando ela atende pela transformação, pelo crescimento, pelo desafio constante, aí sim, o tempo todo é como se você estivesse vivenciando novos universos. Novas versões de você. Porque é como se você morresse e vivesse de novo numa mesma vida. Dá a impressão? Eu tenho a impressão, por exemplo, que eu nasci de novo. Aquela Elaine que existia lá atrás, eu tenho a mera impressão que ela morreu. Que ela não existe mais, né? Então, como se você estivesse morrido e nascido numa mesma vida. Uma pergunta interessante aqui, uma coisa interessante que as pessoas perguntam, é quais as áreas que o holococriação trabalha falando sobre isso? O holococriação é o único treinamento que eu conheço que ele é de sonhos. Ele é de sonhos e metas. Porque normalmente ele é de prosperidade, ele é de homogênea, ele é de emprego, ele é de saúde. O holo, ele é um pouco mais complexo e eu diria que eu só consigo ser a treinadora dele porque eu passei por uma experiência aonde eu precisei harmonizar e equilibrar todos os meus pilares. Então, eu percebo que eu sou a treinadora para o treinamento certo. Porque se eu tenho apenas bagagem teórica, eu nunca conseguiria conduzir e iniciar um treinamento como esse. Porque é uma complexidade... Para nós, como treinadores, as perguntas que vocês nos trazem, o número de alunos que tem, ele é complexo para mim. Ou seja, complexo para a experiência que eu preciso ter para conduzir um treinamento deste nível. Para vocês, ele é muito simples. Para mim, eu respondo perguntas de 5 mil pessoas. Se eu não passei 5 mil pessoas agora, né? Se eu não passo por toda a experiência de todos esses pilares, com certeza não seria o holo, ou a criação, o treinamento que ele é. Porque ele trabalha. Qual é o seu sonho? É sucesso? Ok. Encontrar alma gêmea, emprego, relacionamento com os filhos, espiritualidade, encontro com Deus, saúde. O que mais aí, gente? Áreas física, mental, emocional, relacionamento, dinheiro, emprego, negócio, sexual, parentes, amigos, tudo, tudo entra. Uma pergunta que me fizeram esses dias que me fez pensar. Depois eu soube da resposta. A pessoa perguntou assim, ó. Elaine, uma pessoa que tem deficiência mental, ela se cura com o teu curso? Eu fiquei pensando, nossa, que pergunta boa. Pensei, não sei. Fiquei pensando. Só que depois eu me toquei da resposta. A resposta era muito simples. Uma pessoa com deficiência mental, ela não vai comprar o meu curso. Entenderam a lógica? Se ela comprou o meu curso, óbvio que ela se cura. Porque a pessoa quis dizer o seguinte, ah, é uma pessoa com doença mental, que tem uma patologia médica assim, assim, assim. Se ela fizer o curso? Eu falei, hum, fiquei pensando. Claro, mas a resposta estava. Se ela comprar o curso e fazer o curso, é claro que ela vai se curar. Agora, se eu sou a mãe, a irmã, a parente, quero dar o curso pra alguém que tem essa deficiência, eu não vai servir pra nada. Porque a pessoa não vai querer fazer o curso. Nem sabe o que é o curso. O curso funciona através de você. Por isso que me fez pensar, eu falei, nossa, não sei essa resposta. Mas no primeiro momento, aquele time, eu não sabia, porque na verdade não era uma situação que acontece. Era ela querendo a solução pra uma outra pessoa, entendeu? Agora, se essa pessoa compra, com certeza ela tem a cura dela. Por quê? Porque ao aplicar os exercícios, a ter consciência de que isso pode curar, ela já está curada. Se essa pessoa tivesse a consciência que esse curso curaria ela, ela nem precisa do curso. Porque já estaria 50% curada. E aí, automaticamente, talvez algumas coisas ali fora já curaria. E agora é óbvio que com um treinamento focado, direcionado, dirigido, isso acontece infalivelmente 100% das vezes, todas as vezes que for feito. Não há como não ter resultado. É impossível, gente. Eu falo isso com muita convicção. As pessoas que não tiveram resultados, que queriam, é porque não fizeram como tinham que fazer. Pra mim, não há dúvida. E eu, eu faço duas perguntas e já sei a resposta. Não tem como. É impossível. Se você fez um aula com a criação, e você não teve resultado, e você conseguir me provar que é o treinamento, gente, eu duvido. Não existe como. Porque é matemática. Os exercícios que eu trago, as ferramentas, o conteúdo, não tem como. E eu não estou dizendo que o teu sonho é ganhar um milhão e você vai ganhar um milhão em três meses. Porque isso não depende do treinamento. Isso depende de uma questão de tempo, de espaço, de mercado, de... Agora, que você vai fazer um milhão na tua vida, você vai. Se esse for teu objetivo. Se esse for teu sonho. Eu tenho alunos do aula com criação que tem muito mais do que eu. Que tem coisas, bens materiais, muito dobro, três, quatro, cinco vezes mais do que eu. Depois eu fiquei pensando, como? Num dado momento, eu fazendo um pensamento, eu pensei, como assim? Claro, é muito óbvio. Porque o objetivo dele não é o meu. É muito óbvio. Tem um aluno que tem um avião. Aí eu falei, comprou um avião durante o treinamento. Já contei essa história. Comprou um jatinho. Portugal. Eu pensei, por que eu não tenho um avião? Porque não é o meu objetivo nesse momento. Porque se fosse, eu comprava. Então, é claro, que se teu objetivo é fazer 50 milhões e você tem estrutura, você tem campo, você tem mercado. Pra isso, teu mercado paga. Isso você vai fazer. Não se tem dúvida. Então, é uma questão de mercado. O dinheiro não vai aparecer como mágica. Então, aquilo que você deseja, seja qual for teu sonho, e você realmente faz sem nem um, uma vírgula de resistência, não há como conseguir. É impossível. Se você, dentro do processo, dos ciclos, não conseguir, repete o processo, vai limpando. Tem pessoas que precisam muito mais do que 66 dias. Tem pessoas que precisam de 5 dias, 10 dias. Tem pessoas que não terminam o curso. Porque aquilo que queriam, conquistaram, deixaram de fazer a técnica, deixaram de fazer o curso. E conquistaram o que desejavam. Agora, posso ter certeza que, pra muitas pessoas, o holococriação é apenas o degrau que precisa passar para encontrar aquilo que realmente vai resolver. E aquilo só foi resolvido porque existiu o holo. Pra doce ilusão de vocês. Assim como, talvez, é porque uma pessoa falou o seguinte, Ah, eu fiz o holo, mas foi lá com o Helio Couto que eu tive o grande salto com a joia, que lindo. Mas você precisou passar pelo holo pra entender. Porque senão, você estaria lá patinando. Então, não seja idiota. Porque tudo está dentro de um processo. Assim como o holo não é o grande colapso das pessoas. Porque aquele treinamento que você fez antes, foi extremamente importante pra você compreender o que você tá aprendendo aqui. Então, essa humildade nós temos que ter, de que ele sim vai ser a solução de todos os problemas pra muitas pessoas. E vai ser exatamente o que você precisa pra você chegar naquele degrau, naquela situação que você tem que alcançar. Assim como eu cheguei onde eu cheguei, porque tudo aquilo que eu fiz ao longo da minha vida, treinamentos que eu considerei bons ou ruins, não importa. Era necessário eu ter passado por lá pra ter aprendido algo, conhecido alguém, ter estado naquele local pra poder chegar na condição seguinte. Então, tá tudo dentro de um sincrodestino. Então, a evolução faz parte disso. Então, quando a pessoa, por exemplo, recusa a ler livros, a estudar, comprar um treinamento, trabalhar, enfim, se recusa a expandir a consciência, vai ter problemas. E esses problemas, eles vão, se aproximam velozmente, permanecem o tempo que eu mudar o estágio da minha consciência. E quanto mais eu permaneço na resistência, pior fica. Pior fica. Pior fica porque a minha energia está criando mais daquela realidade. E problemas de todas as áreas, né? Então, a informação, a energia, ela entra, né? Essa energia e frequência. As frequências mais rápidas, frequências mais altas, são como luz, né? E o pensamento, elas são visíveis. As frequências mais baixas, são as frequências mais densas. Então, o que acontece? As frequências mais rápidas, elas neutralizam... O que é frequências mais rápidas? Estou entendendo a minha linguagem? As frequências mais rápidas, como luz, amor, alegria, paz, gratidão, ajuda ao próximo, entusiasmo, harmonia. As frequências mais rápidas, vibram mais rápido, como a luz, elas são menos visíveis, porque elas são luz, elas são fótons, né? E são frequências rápidas, que a gente considera o espírito, né? É como se fosse o espírito. Quando as frequências mais rápidas do espírito são trazidas para as frequências mais baixas, que são as lentas, as densas, angústia, medo, depressão, tristeza, ansiedade, elas neutralizam a frequência alta em contato com a frequência baixa. Quando eu estou vibrando no amor e eu me deparo com... Quando eu estou vibrando na prosperidade, sinto-se na prosperidade, com todas as minhas células e eu estou eliminando a escassez, é uma frequência alta com uma frequência baixa. Então, quando eu trago essa minha frequência alta, eu encolo essa minha frequência alta na frequência mais lenta, o que acontece? A frequência alta, ela neutraliza e ela dissipa o problema, porque esse problema é uma densidade, é uma forma pensamento. Vamos lá para o algodãozinho doce? O algodãozinho doce, que tinha uma imagem de problema e ele cria uma forma pensamento. Como é que eu vou dissipar ele, dissolver ele, resolver esse problema? Com frequência alta. Então, o que o holococriação faz? Ele elimina, reprograma, ele vai limpar, desprogramar, desintoxicar, faz um detox, faz um reset na tua mente de toda essa energia baixa, essa densidade, para que você possa vibrar alto e quando você vibra alto, você resolve todos os teus problemas, sejam eles criados aonde for. Então, ele vai dissipar o problema, lembrando então que a frequência baixa seria a escassez. E essa frequência baixa, essa escassez, ela é sólida, ela é tão densa que ela é sólida, né? Então, a frequência alta, que é a luz, que é fótons, ela simplesmente faz com que esse problema, ele desapareça. os problemas simplesmente desaparecem, tá? Isso quer dizer que todo o universo é energia e essa energia significa que ela está, ela tem uma informação, depressão ou escassez, essa informação sou eu que eu dou através da minha consciência e ela está vibrando na frequência do amor ou do medo, informação e energia. E tudo vibra em uma certa frequência. Tchau. 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 Tchau.